Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Não dá nem pra ver o boss. Tá tomo o Hadouken. O Concentration, agora eu entendi a mecânica, mano. Cara, se tivesse sido de prima, isso aqui seria show. Vai pra direita. Agora, direita. Puxa nóis. Vou voltar aqui nesse mesmo ponto. Vem, deixa ele rugir que ele vai jogar a gente. Destaca aqui, galera. O azul. Vamos cair a pedra, a gente vai pra direita, um pouquinho, indo pra trás. Bora. Andado. O bagulho do boss. Primeiro pilar já foi. Vai jogar a gente pra trás, não precisa andar pra frente. Cuidado. Cara. Mesmo? Vai estar bem aqui na parede, galera. Nada mais com ele, Gui. Cuidado. O teclado tá em falso. Meu Deus. Galera, é a luta que vocês não vêem o boss, não. Vai pra direita. Agora. Vai puxar a gente, a gente vai lá pro primeiro pilar. Vem com o azul. Vai rugir. Pode ficar aqui. 4, 3, 2, 1. Pra esquerda. Esquerda. Andado. É de boa o range, né? A cabeçada. Não. Cuidado, agora é a direita que eu vou empurrar. A gente vai empurrar, galera. Segura o W pra frente. Todo mundo. Boa. Tá direitinho, direitinho aqui, galera. Milito. A gente vai pra frente depois da pisada. Cuidado. Pra frente. Nossa, tô bem. Vai pisar. Vai pisar, a gente vai pra frente de novo. Não dá espaço. Pra frente. Deixa. Deixa ali assim, do que ele é pronto. Ele vai puxar a gente agora. A gente vai depois lá pra grade. Rugido, eu vou gritar nesse rugido. Vamos ali pro portão. Vem com o azul. Gritei. Vem. Boa. Usa aí no healer. Pode vir mais pra... Ó, vamos pra trás, galera. 1. Pra trás. Cuidado. Usa pre-cote. Riram. Cadê? Ah, pô. Vai rugir, a gente vai encostar ali na grade. Cuidado. Vai ficar. Tá bom? Tá bom. Rente. Puxa um pouco mais, puxa um pouco mais. Puxa um pouco mais. Tá longe pra mim. Cuidado. A gente vai pra esquerda, esquerda. O outro esquerda. Meu Deus, sorte que eu não tô... Acordado, dragém. Vai pisar, a gente vai pra frente. Pra frente. Vai puxar a gente. A gente vai lá pro banco, usa o CD defensivo, galera. Olha o Tevo. Vem, vem com o azul. Não para. Boa. Pedra do arloque, pedra do arloque. Olhos do tapem de cora. Usei. Tô usando a embrace. Vai pra direita. Direita, agora. Direita. Senhores, CD defensivo, pedrinha de arloque. Vamos lá, deve estar tudo up. Agora é hora de burstar. Mata eles, senhores. A senhora, me dê a mão. Cuida do meu corpo. Usa o link nos mili aqui, velho. A hora que sair do... Ele não ouviu. Cuidado. Aê, bom. Boa, galera. Nice, porra. É isso. Aê, eu peguei... Peguei as quatro cabeças. No próximo, se quiser começar desse daqui, já... Ah, moleque. Boa, até logo. Caraca, mano. O que que é essas cabeças? E caralho, petra essa porra, irmão. E aí, mano. E aí, cara. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. E aí, porra. E aí, mano. Pra quem perguntou... Quem é que perguntou pra que serve essa cabeça ali? Quando a gente junta quatro cabeças, a gente consegue skipar a raid inteira. Da hora. Praticamente... Não, não... Literalmente a raid inteira, mas a gente... Eu peguei o meu, consigo passar pra você, não, né? Não, não, não. Ela não é... Ela faz parte de uma quest. Ah, tá. E ela funciona de acordo com as dificuldades. Se tu pega quatro cabeças no normal, no normal tu consegue pular a dificuldade, entendeu? Pronto. É, nossa. É isso. O outro, ainda bem que não é vai pão, porque eu esqueci de gravar. Vambora. Três, dois, um... Um... Por que você está jogando? Pronto. Pronto. Ficou, cânia. Dividir o dano, amiguinhos. Nossa, quando todo mundo lembra de entrar nesse bagulho de dividir o dano, é um sonho, mano. Ficou de mana, Willy. Ai, caramba, no meio do meu filho. O que eu ia fazer aqui mesmo? Botar um choro curativo. Caralho, tomei- O bicho ta em mim, bicho ta em mim, bicho ta em mim. Caralho, bicho. Boa. Garguleee, tristinho. Não vou tecer depressa, vou usar barreira. Agora eu já vai ter o izin, at-med. Abra aí, cânia e limpa esse... limpo o bot. Não precisa ir pro amarelo essa parte. Relaxa que o pai ta on. Vai passar hein gente A raiva inteira sobe um pouco agora Olha o que for possível Ele é pra cima Olha o pé Cristalizar em 2 segundos, abra cadáver Que bateu, show guy e o arloquinho, vamo limpar Eu dividi o dano, dividi o dano Use o spirit link, não usa não, não usa não Nossa, foi mal mano Usei o spirit link e o totem ainda na falta do pavoro Pegou a lâmina lá longe, cuidado show guy Tem 2, que batia tem 2, se vocês tiverem a passiva a hora de tirar é agora Vai passar, vai passar, vou colocar a ultima Não, eu esqueci velho Poxa, esqueci dessa bosta Porra, esqueci dessa merda Não posso ter birres que eu to bugado Mentira, to 1, pai ta 1 Proobra, ai Vamo lá Vamo lá Pessoa, a gárgula ta, começando a morrer Manda Pode pegar a bola Peguei Vamo lá Pro lugar de novo Vamo lá, huli se mexe Boa Move, bitch Olha o dano que eu tomo dessa Abra cadáver, garajoa, huli, cani Atenção, bora lá limpar a telokinor Fica ai, fica ai, fica ai, fica ai Fica ai Usa ai no Mario Tô limpei Não vou pra se mover antes, man Não vou pra se mover antes, fica parado Peepoop Pega peepoop Pega peepoop A gárgula Bate na gárgula Cê devoltou velho, glória Puxei totem de mana Puxei totem de mana Eu pego, eu pego Deixa eu abrir Ih, já pinga velho Cuidado Olha o ferro Pfff Acredito que tomei isso velho A gárgula vai vir pra 20% de vida Se quiser dar uma focada nela Vamo lá, aperta a cura do babavassi Cuidado do babavassi Divide o dano Vamo lá Pro babavassi ficar fora Isso Arreira ai Cuidado Vamo lá gente Foca o dano Ela vai passar de fase agora A gente vai focar a gárgula E vai fazer a mecânica dos orbs Pega peepoop Deixa ele de tank Deixa tank aqui Vou pegar, vou pegar Ah, mas pega o do lado ali Cara, tem hora que a minha cura da um É, agora ta na Bem rápido, bem rápido Perno nessa gárgula ai Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Ó o pé Barloquinho e Kani faz direitinho isso dai Mili cuidado Eu pego dois aqui Ó, 20 segundos pro grito Olha o pé galera Pega o outro patei Rulha o Zaring que veio em volta da tiki Atenção, quem precisa Para quieto que se negocio Divido dano Vamo lá galera, faz os orbs rapidinho É Onde pra fazer aviso Vai ter rito Vou pegar se quiser Ai Jesus Cristo Puta, viva doido E aí Ó o pé pessoal É só ficar vivo, galera. Galera, concentra. Silêncio no Discord. Vamo lá. Vai passar. Vem pra todo mundo pra cá. Vai passar. Vamo lá. Vem próximo pro Renatal. Pega ela. Ai, Jesus. Fora de prepote e bate, gente. Mara, eu tô sem blood, mano. Dead, dead, dead. Esse aqui é teu. É só isso de médio, de médio. Porra, tomei o bagulho stunado. Vamo lá. Ajuda, amiguinho. Posiciona a Raider aí. Volta o lugar. Maras, afasta. Troca o boss. Eu vou despedaçar você. Peguei ela. Pega um. Mais DPS nela, nela. Bora, time. Vambora, porra. Pele. Pode continuar. Ó o pé. Nove. Só andar. Só andar. Andar bonitinho. Vamo lá. Foca na luta, galera. Silêncio no Discord. Posiciona. De vocês 100%. Vamo lá. Lana, Galatea. Sai do caminho. Troca mais nele. Tem totem de mana. Fica parado, parado, parado. Cadê? 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 Divide o dano. Usa a pedra de lock que a gente tiver, depois disso. Mariozinho. Eu pego o ultimo aqui. Vou jogar aqui no meio. Continua, continua. Totem de mana. Tem ascendência em poucos segundos. Mais dano nele, mais dano nele. Tem CD, tem CD. Volta, reposiciona a raid, Andra. Cuidado. Entre o verde e o amarelinho. Gente, vamo lá. Anda. Não fica parado. O dano é totalmente evitável. Vamo lá, pessoal. Vamo lá. É só focar o dano. Tensão. Vai tensão aqui pra fazer. Terribuição. Eu pego lá da ponta. Vou pegar tua borras. Vou morrer. Beleza. Segue o baile, gente. Segue o baile. Vino. Foca. Foca. Silêncio. Silêncio. Baixa. Isso. Ai, meu moscado. Isso, porra. Caralho. Porra. Cês são foda, carai. Porra. Ai, minhas... Porra, chat. Matamos. Meu drop... Ah, tá bom. Caralho, time. O que faremos a seguir? O que faremos a seguir? O que faremos pelo bendito? O que faremos pelo bendito? Era aquele break, mano. Era o break. Ah, eu falei pra você, rapaz. O meu break já salvou muita gente. Vai sair essa zilita. Era a bomba do Paypal, mano, que tava faltando. Nice, nice. Caraca, moleque. O que faremos pra ficar vivo até eu ter trofado, pão?